Então é com muita alegria no meu coração que eu, professor José Carlos, diretamente do canal Matemática Boa, vamos estar resolvendo uma questão muito bacana. Uma questão super interessante. Nós já resolvemos essa questão no canal, mas nós vamos resolvê-la de uma maneira diferente. Nós vamos resolver de uma maneira, porque alguns têm dito que não têm entendido. Então nós vamos dar uma outra visão sobre essa questão. Quero te incentivar a estar se inscrevendo no nosso canal, porque praticamente todos os dias estamos postando novas questões. Tudo isso para estar ajudando vocês nos concursos públicos e aumentar o seu nível na matemática. Matemática é boa. Considere a seguinte afirmação. Uma melancia pesa 3 quilos mais meia melancia. Podemos, então, concluir que uma melancia e meia pesa 1. Então, essa questão nós podemos resolver por equações. Veja só. X é o peso da melancia. Então, ele está dizendo aqui que uma melancia pesa 3 quilos mais meia melancia. Então, ele está querendo dizer que o peso de uma melancia, em outras palavras, o peso de uma melancia é igual a 3 quilos mais o peso de meia melancia. Quanto é meia melancia? X sobre 2. Vós estão me entendendo? Repetindo. Uma melancia pesa. Uma melancia, quer dizer, o peso de uma melancia é igual a 3 quilos mais meia melancia. Então, a melancia pesa 3 quilos mais meia melancia. Povo, como resolve esse negócio? Podemos, em vez de tirar o mínimo, nós podemos multiplicar toda essa equação por 2. Se torna muito mais fácil até do que tirar o mínimo. Quando eu multiplico por 2, 2 vezes X, quanto é, pessoal? 2X. 2 vezes 3 dá 6. E aqui vai ficar 2 vezes X, 2X. E 2X dividido por 2 dá o quê? Dá X. Entenderam? 2 vezes X, 2X. Mas esse 2X está dividido pelo 2. 2X dividido por 2 vai dar X. Vamos continuar. Vamos botar um tracinho aqui. Continuarmos aqui. Esse X está somando, vai para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 2X menos X igual... Eu só passei esse X que está somando do lado da direita. Passei para o lado da esquerda, subtraindo. E vou manter esse 6 aqui. 2X menos X vai dar X. X igual a 6. Aí, qual a pergunta dele? Achamos o peso da melancia. Então, podemos concluir que uma melancia e meia pesa... Hum... Então, se uma melancia pesa 6 quilos, mais meia melancia, que é 3, isso aí vai dar quanto? 9. Ou seja, uma melancia mais meia melancia pesam 9 quilos. Ficou a letra D. D-de-de-dado. Certo? Pessoal, tem um jeito que nós vamos fazer agora que ele é mais... Vamos dizer assim... Um jeito mais bacana. Tchê! Olha, eu fiz o contorno aqui e vou dividir no meio essa melancia. Agora, vamos tentar entender o que ele está querendo dizer ali. Certo? Opa! Quase que eu dividi no meio. Vamos tentar melhorar aqui. Aê! Melhorou. Ele diz assim... Então... Ó, aqui. Uma melancia pesa 3 quilos, mais meia melancia. Aqui está a meia melancia. Aqui está a meia melancia. Certo? Aqui está a meia. Então, como ele diz que uma melancia pesa... Ó, uma melancia pesa 3 quilos, mais meia melancia. Uma melancia pesa 3 quilos, mais meia. Então, se pesa 3 quilos, mais meia... Então, quer dizer... Como eu já tenho meia, que a meia está aqui... A meia melancia está aqui. Então, quer dizer que o 3 quilos é a outra meia parte dela. Não tem como não ser a outra parte. Entenderam? Ó, uma melancia pesa 3 quilos, mais meia. Mais meia. Está aqui, ó. O mais meia. O mais meia é esse aqui que eu botei a flecha. O mais meia. É essa. Então, mais meia melancia. Uma melancia pesa 3 quilos. Então, o 3 quilos só pode ser a outra parte. Entenderam? Pensa direitinho. Que aí a gente pode concluir o quê? Que esta partezinha aqui... Espera aí um pouquinho. Aí nós podemos concluir o seguinte. Que aqui é 3 quilos e aqui também é 3 quilos. Então, uma melancia... Aí pergunta. Então, podemos concluir que uma melancia e meia... Então, uma melancia pesa 6 quilos. E mais meia melancias, 9 quilos. Aí volta aqui, ó. Então, uma melancia 6 quilos. E meia melancia 3 quilos. Aí somando 6 mais 3 dá 9. Mas pensa aqui com carinho isso aqui. Pensa, repensa. E você vai compreender. Então, dá para fazer de dois modos. Pelo raciocínio lógico e pela parte das equações. Pessoal, se inscreva em nosso canal. Toda vez que nós postarmos novos vídeos, você vai estar podendo receber uma notificação de que esse vídeo foi postado por nós. Pessoal, também gostaríamos de saber de você. Vocês estão aí entendendo os nossos vídeos? Novas sugestões para os próximos vídeos? Você gostou desse vídeo? Dá um joiazinha aí. Se inscreva no nosso canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.